Ai, dá licença, olha com quem eu tô aqui. Você mandou que era uma foto, mas oi, gente, tudo bem? Falei, vamos dar uma foto, eu cheguei filmando, jogando a luz na cara dela. Ela gosta de gasolina, dá pra ela gasolina, mas ela gosta de gasolina, dá pra ela gasolina. De novo, como não amar esse restaurante? Já posso ir transportar um desses pra minha cidade? Porque eu já agarrei amor real. Maravilhoso. É a pessoa que ela fica vírus em pessoa. Meu Deus, chico cunha, né, não? Chico cunha, fica vírus, entende, né, não? Tem um rotígio. Essa pessoa, no caso, é uma alienígena, não gosta de comida japonesa. Como você explica isso? Não gosto, e peço. Ah, mas dá licença. Bem, let's go, não tem problema, querido. Tem pugliese do céu que me segure nesse rotígio. Quero comer até óculos. Associação